Bem sei eu que tudo podes Nenhum dos seus planos podem se frustrar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento sombrar Mas os planos de Deus ninguém... Alguém crê nisso no que eu estou cantando aqui? Bem sei eu que tudo podes Nenhum dos Teus planos podem se frustrar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar E a terra pode se instalar Mas os planos de Deus ninguém... Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos de Deus Eu estarei com ele Quando passares pelo fogo Ele não, 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 não Pois eu estou com ele Levante a mão, ministério Tempo novo, deixa eu profetizar Esse teu marco pareceu que vai na alfraga Está balançando Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas What?